E, interessante, é 1 e 2, devido àquele problema de ter 9, puxar para lá e tal, o cobre, 1 e 2, decora, o ferro, 2 e 3. Por quê? Olha na estrutura eletrônica, não é o momento de repetir. O ouro, estranhamente, o ouro é 1 e 3. E o chubo, oi, errei, o chubo é 2 e 4. Essas são as cargas definidas para estes metais de transição. E os outros? Ah, deixa para lá, no ensino médio, esses são suficientes. Se fossem 18, 19, eu teria dó de você. Mas como são apenas 4 elementos químicos, não tenho dó, não. Tu tem que saber. Bom, então, para essa turma chamada de elemento de transição, vem outra maneira de chamar o composto. Não é a maneira oficial, será a maneira de estoque e será a maneira de usual. Qual é a forma de estoque? É observar que as bases ou hidróxidos, que obrigatoriamente têm OH, tem uma quantidade de OH que depende da carga do metal. Se o metal de transição tem carga 3, esta quantidade X será 3, porque a carga serve de índice para o OH. Assim como, naturalmente, o índice, a quantidade de OH, vai indicar a carga fácil. Nomenclatura de base é fácil, desde que você tenha decorado estes 4. Bom, então lá vão, olha os 4 aqui. Cobre, ferro, ouro, chubo, ponto, acabou. Então, como é que tu chama a esta substância C-U-O-H? Como é que tu chama C-U-O-H-2? Primeiro, você que é muito inteligente, não é trouxa, já sabe que aqui o cobre é 2. Se aqui o cobre é 2, aqui o cobre é, quando não tem nada, é 1, o cobre é 1. Então, você vai, de acordo com a nomenclatura de Stoch, chamar este composto de hidróxido de cobre 1. A carga é indicada em alcanismos romanos. E não tem o sinalzinho positivo. É hidróxido de cobre 1. Assim como este, será hidróxido de cobre 2. Hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2. Então, vem cá, meu amigo, fala a você. Agora, eu só vou escrever se você falar. Como é que tu chama na estrutura de estoque o FeOH2? Tu vai chamá-lo de hidróxido de ferro? Hidróxido de ferro? 2. E o FeOH3? O 3 indica que o ferro é 3. Então, a carga dele é 3, Tchê. Hidróxido de ferro 3. Vamos levantar a cabeça, olha para cima. Este composto, que é o ouro, é hidróxido de ouro 1. 1 por quê? Porque se aqui a quantidade é 1, o ouro tem carga 1. Aqui a quantidade é 3, o ouro tem carga 3. Então, você vai chamá-lo de hidróxido de ouro 1, hidróxido de ouro 3. O que é que é fácil? Aqui, a esta substância, a este chumbo que exigiu duas quantidades de OH negativo, naturalmente, você já associou a que a quantidade de OH revela a carga do metal de transição. Então, este metal de transição tem carga 2. Já este metal de transição, que é o mesmo, é o mesmo, mas em circunstâncias em que o chumbo tem carga 4. Então, este aqui eu vou chamá-lo de hidróxido de chumbo 4. Hidróxido de chumbo 4. Muito bem. Está fácil, não está? Não pode dizer o contrário, não. Hidróxido de chumbo 4. Bem, já que estes elementos de transição têm esta dupla possibilidade de poder ser 1 e poder ser 2, no caso do cobre, surge uma maneira usual. Não é a maneira oficial, que é própria de representativo, cuja carga é fixa. E não é a nomenclatura de estoque, porque é muito britânica, muito marcial. Cobre 1, cobre 2, tem um jeitinho usual. Neste jeitinho usual, está eliminada a sílaba D. Este D morre. Aqui não foi hidróxido de sódio. Aqui não foi hidróxido de cobre 1. Muito bem. Agora você vai chamá-lo de hidróxido sem a sílaba D. Nome do elemento, que tem variação, é elemento de transição. Com a terminação OZO e a terminação ICO. Bem-vindo à história do OZO e à história do ICO. Como diremos para fazer a diferença? Existe uma forma bem simples. Quando é que uso a terminação OZO? Quando eu tiver a menor quantidade de OH. Quando é que eu vou dar a terminação ICO? Quando eu tiver a maior quantidade de OH. Obviamente, se a quantidade de OH é maior, a carga é maior. Então, eu posso dizer a mesma coisa com outras palavras. Eu posso dizer que a terminação OZO é quando a carga do metal de transição é a menor que ele possa ter. Vou dar a terminação ICO para aquele metal de transição, aquela estrutura, na qual ele aparece com maior quantidade de OH, que significa maior carga. Então, volta ao filme. Volta para cá. A este, eu vou chamá-lo hidróxido sem a sílaba D. Em compensação, você vai usar latim. Dobre a língua, menino. Respeita os mais velhos. Dobre a língua. Aqui, tu vai chamá-lo de hidróxido. Co-broso. Co-broso? Não, é cu. Co-broso. Por que co-broso? Co-broso, porque eu devo usar a origem latina da palavra. E, como a quantidade de OH é menor, a carga é menor, vai ser OZO. Já, ao hidróxido de cobre 2, que tem maior quantidade de OH, eu vou dar a terminação ICO. Onde é que está o D que estava aqui? Não está mais. Ele vai se chamar hidróxido cuprico. Aí, só a mão, não é? Toda vez que termina em ICO, toda vez, sempre, que termina em ICO, sempre vai ser proparoxítona. Então, não é hidróxido cuprico, é hidróxido cuprico. Gostou? Beleza?